Referência na oferta de soluções ao agronegócio, a AP Agrícola completa em 2023 34 anos de contribuição para o desenvolvimento contínuo e sustentável, gerando resultados positivos para seus clientes. A gente tem 34 anos, estão comemorando hoje, coincidentemente no dia da nossa convenção, há 34 anos atrás, um sonho de três agrônomos que se tornou realidade. Hoje trabalhamos em mais de 100 municípios do centro-oeste e sul de Minas. É uma jornada muito bacana, muito gratificante. A gente está aqui hoje com mais de 200 funcionários, é uma coisa que traz para a gente um grande orgulho. A empresa começou lá em 89, eu trabalhei com eles, fui colaborador deles, depois fui para Bambuí como sócio e hoje a gente pode levar a marca AP para mais de 100 municípios em Minas Gerais. E a marca AP é sempre levando solução e inovação para os clientes. Então os nossos patrões, a gente sempre tem uma preocupação muito grande de estar levando a sustentabilidade e a rentabilidade para os nossos produtores. Bambuí completou 30 anos. Nós fizemos também em março 30 anos de Bambuí, nós inauguramos lá em 93, com a mesma filosofia da AP de sempre levar inovação e soluções para os nossos clientes. Alessandro, vocês chamam os clientes de vocês como patrões, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos talentos aí na AP com 30 anos de empresa e esses talentos é que fazem a diferença, que dão lucro para o produtor e para o patrão. E nesse sentido, a gente sempre vai continuar trabalhando nesse sentido que estou muito realizado, porque nós fizemos a grande diferença nas fazendas onde nós pisamos. As principais mudanças que tiveram lá, a AP teve presente e vai continuar a estar presente. E no meu ponto de vista, a gente está começando agora. Tem vários projetos que nós vamos fazer junto com esse time maravilhoso, esse show de talentos que a AP tem. E para dar resultado na fazenda, é preciso ter talento na empresa. E a gente tem hoje reunido aqui mais de 200 talentos. Tá certo. Paulo, e vocês estão sempre procurando novas parcerias e tecnologias para levar para os patrões de vocês? Com certeza. Essa é uma busca constante e parceria com grandes empresas, empresas que trazem tecnologias de ponta. É isso aí, é uma música constante e muita coisa desenvolvida junto com eles dentro das nossas próprias fazendas. Nós temos dois centros de pesquisa, um de cereais, um de café, onde a gente traz toda a tecnologia, testa primeiro nos nossos centros de pesquisa e somente depois de testado e aprovado por esse centro de pesquisa é que nós colocamos na parte do comércio. Então, a empresa muito séria, desde a sua fundação, traz a técnica junto, mesmo antes da comercialização. Sim. E quais são os próximos passos da AP? Você disse que já tem muitos projetos ainda aí para executar. Bom, primeiro, antes de ir completando aqui a resposta anterior, tudo que a gente comercializa, a gente compra para nós. Então, tudo que a gente usa, a gente recomenda. Então, tem dois projetos muito interessantes que são estratégicos, mas logo, logo o patrão vai saber e vai sentir no bolso dele, na carteira dele, porque toda a tecnologia para nós só tem sentido quando ele ganha em primeiro lugar. Então, essa é a nossa essência de AP. Para atender toda essa demanda de cidades e culturas que abrange café, milho, feijão, soja e outras, a AP conta com uma grande equipe. Nós conversamos com alguns desses colaboradores. É muito importante a gente poder participar dessa história, poder ter crescido junto, participar do crescimento da empresa. Hoje está no cargo de gerência, podendo colaborar mais com a empresa. Sim, é muito importante. 24 anos não são 24 dias. E a gente tem muito orgulho de estar na empresa que nós estamos. Eu sou um cara muito feliz e satisfeito de estar na AP Agrícola. Como é para você trabalhar na AP? Ah, é um prazer enorme. A gente já tem nove anos de casa aí. Esse encontro aqui é muito bom para a gente renovar as energias, para encarar mais um ano de safra. Para a gente é um prazer. Já estou na AP há mais de 25 anos. Hoje nós estamos completando 34 anos de empresa. Para mim é uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe vencedora. A gente tem uma experiência muito boa, uma empresa muito boa de trabalhar. Os patrões muito bons, os colegas de trabalho também. Muito bom. Para mim é um orgulho fazer parte da AP. É uma empresa sólida já no mercado agrícola. Eu fiz 34 anos, né? Então, para mim, para estar somando é muito especial. Isabela, quanto tempo você trabalha na AP? Um ano e quatro meses. E como está sendo essa experiência? Muito bom, muito bom. Muito bom. É demais. E eu vou falar agora com o Edson Goulart, o Edinho, todo mundo conhece como Edinho, que é o funcionário mais antigo da AP. Quantos anos de AP? Tenho 32 anos de AP. 32 anos. E para você, como é ver esse AP completando seus 34 anos de existência com esse sucesso que você contribuiu, contribui? Graças a Deus, durante todos esses anos aí, a empresa só vem crescendo, só vem colhendo frutos, resultados aí, tanto para funcionários como para a empresa. E é uma satisfação muito grande poder acompanhar esse crescimento, essa evolução. está aqui hoje, nos seus 34 anos, né? É... muito bem vividos, graças a Deus. E é uma satisfação enorme ver que o pessoal sempre crescendo, a empresa sempre crescendo. Então, é muito gratificante fazer parte da empresa como AP. E é muito gratificante. E é muito gratificante. E é muito gratificante. Obrigado.